Senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores, ouvintes da TV e Rádio Senado, inegavelmente não há como fugir do tema que domina os pronunciamentos desta Casa. E um tema que alcança repercussão mundial, porque fui ainda conferir, o movimento do domingo foi estampado nos principais jornais do mundo, nas grandes emissoras de televisão do planeta. E essa Casa não pode se furtar a repercutir e a comentar este movimento de multidões que foram às ruas pelo Brasil afora no domingo passado, o movimento estrepitoso, mas sobretudo o ordeiro, em que as pessoas foram às ruas conscientes, mas impacientes, insatisfeitas. Na capital do meu estado, por exemplo, e houve destaque nos jornais, como um dos movimentos de mais mobilização, 100 mil pessoas caminharam entre dois parques na capital gaúcha. E o fato foi, inclusive, destacado pelos jornais do centro do país. O mundo toma conhecimento da insatisfação dos brasileiros. Felizmente, não de uma convulsão social, mas de uma insatisfação generalizada que se espalha pelo Brasil e que cresce. E eu queria destacar, presidente, que hoje, jornais do centro do país revelam uma pesquisa importantíssima para a nossa avaliação. 74% dos participantes das manifestações pela Avenida Paulista compareceram a uma passeata, a um protesto, pela primeira vez. E 47% da mesma pesquisa disseram que protestavam contra a corrupção. E 27% pediam o impeachment. E 14% protestavam contra os políticos. Qual é o significado desta pesquisa? O significado confirma que não se tratou de um movimento político partidário, mas de um despertar cívico extraordinário de todos os brasileiros, inconformados com promessas de governo não cumpridas, com o declínio da economia, com a omissão de políticas fiscalizadoras e, sobretudo, com o roubo na Petrobras, que era orgulho nacional, hoje envergonha e fere a imagem do país por toda parte. A pauta do movimento era bastante ampla e incluíam os eslógans contra a presidente da República e seu partido, os responsáveis maiores pelo mal-estar que toma conta da sociedade brasileira. Um governo que vem se perdendo nos últimos anos, depois da euforia generalizada dos primeiros governos do PT, quando havia a expectativa de que o Brasil havia tomado o rumo do progresso. Esse rumo foi perdido, senhor presidente. Hoje vemos um governo insensível ao diálogo e de liderança que parece extremamente enfraquecida. E aí reside o dilema. Ou a presidente se abre para o diálogo, assuma seus erros, especialmente em relação à sua atabalhoada gestão, muda sua política, cortando gastos, reduzindo ministérios, chamando empresários dos contratos com a União para uma revisão de contratos, uma revisão para baixo, com relação às obras que deveriam estar continuando e estão paralisadas, restabeleça verbas para a educação, aceitando uma reforma tributária o mais rápido possível e uma reforma condizente com aqueles que empreendem e produzem. Ou a presidente, seguindo surda os protestos das ruas, panelaços e críticas, se encaminha para um rumo imprevisível, presidente. Os brasileiros que estão indo às ruas não são inimigos do governo, apenas divergem, protestam, se decepcionam pelos erros e... Também cabe a nós, presidente, a nós do Congresso, cumprir a nossa parte de apresentar propostas, colaborar com a Polícia Federal e com o Ministério Público, que vem desempenhando um trabalho prestimoso, eficiente e mesmo patriótico, desvendando crimes e os responsáveis pela ruína da nossa maior empresa, um patrimônio de todos os brasileiros. E daí, a perspectiva de que haja daqui por diante uma aceleração, presidente, nos trabalhos desta Casa, com a reforma política tão reclamada. A presidente se antecipa e diz que vai mandar medidas sobre a lei anticorrupção e a reforma política. Mas não são essas as medidas mais urgentes cabíveis à Presidente da República. As medidas mais emergentes, importantes, estão no terreno da economia. E aí, cabe a pergunta, está esse governo entendendo bem o clamor das ruas? Está o governo entendendo o clamor das multidões e disposta a mudar a sua política? Aceitar o diálogo com os partidos da base, com as bancadas da base, que estão entendendo o clamor popular? A presidente merece respeito. Não estamos falando de impeachment. Isto só poderá acontecer se houver relação dos acontecimentos. Se houver relação com a gestão da presidente com o que aconteceu com a Petrobras. A presidente, até prova em contrário, merece todo o respeito ao cargo, à sua história, à sua folha de serviços. Mas é imperioso que a presidente mude nós estamos num momento extremamente delicado, talvez nunca com o similar na história. E isto nos obriga a ter uma partição muito ativa e clamar mais uma vez que a presidente chame as lideranças, chame as bases, reduz a sua autossuficiência e admita profundas reformas no seu sistema de segurança.